Estamos de volta com o Vale Urgente e agora um desaparecimento. Eu quero falar aqui com a mãe de uma jovem desaparecida, Dona Selma Carvalho da Silva, mãe de Ana Caroline Carvalho. Quando ela desapareceu, o que aconteceu com essa garota? Acho que deve ter até imagens dela. Dona Selma, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, me desculpe, ontem eu não fui avisado que a senhora estava na recepção e por isso não consegui falar com a senhora, viu? Mas eu tenho compromisso e gosto de atender todos que me procuram aqui na recepção. Me desculpe, porque eu não fui avisado, então não sabia que a senhora estava me esperando. Conte pra nós o que aconteceu. Ela desapareceu no dia 28 de agosto, na escola. Ela foi pra aula e não voltou? Como é que foi? Aí foi um rapaz lá, passou pelo meu filho, assinou o nome de Lucas e a diretora entregou pra ela. Como é que é? Qual a idade dela? 14. Essa garota aí tem 14 anos de idade? 14 anos. E geralmente era a senhora que ia buscá-la ou não? Todo dia eu ia buscar ela. E nesse dia a senhora não foi? Eu não fui. Ela saiu 8h50 da escola. Ou seja, ela saiu mais cedo. Mais cedo. E quem teria ido buscar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Repete a data em que ela desapareceu, por favor. 28 de agosto. E até agora a senhora não teve nenhuma notícia dela? Nenhuma notícia. Eu estou desesperada. Desesperada por causa da minha filha. Desesperada. A senhora tinha um bom relacionamento com ela? Como é que era a vida de vocês em casa? Nossa, minha filha era tudo de bom. Tudo de bom pra mim, meus dois filhos. Tudo. Tudo, tudo. Bom, a senhora fez, obviamente, elaborou um boletim de ocorrência, não é, dona Selma? Foi. Tá. Então, diante dessa informação, o nome dela... Ana Carolina Carvalho. Ela é de 14 anos, né? 14 anos. Tá desaparecida. Quem souber o paradeiro, ou se você, Ana Carolina, estiver ouvindo, acompanhando o Vale Urgente nesse momento, entre em contato, não quer falar com a sua mãe, não tem problema. Liga pra nossa produção aqui, no 9711-1313. Na verdade, põe um outro telefone mais fácil pra ligar aqui. Qual é o telefone aqui da produção? 3925-7000. Esse é o telefone da recepção aqui, 3925-7000. Liga pra cá, fala com a recepcionista, fala, olha, o Tony pediu pra eu ligar, eu tô ligando. Fala que tá bem, pelo menos amanhã a gente dá um retorno aqui pra sua mãe, dizendo que você está bem. Tira esse peso, né, das costas da sua mãe, provavelmente da sua família toda aí sofrendo, tá bom? Tá feito aqui o pedido, o que a gente puder fazer, a gente vai lembrar mais vezes. Bom, trabalho realizado pela equipe do 5º Distrito. Doutor Márcio Ramalho, um delegado fantástico, empenhado, e ele é o responsável pela região leste, lá do distrito do 5º DP, na verdade, né? E vários roubos, a população ligando, perguntando, cobrando das autoridades. E por conta disso ele colocou os seus homens a campo. E o Departamento de Inteligência do 5º Distrito, que é comandado pelo Marcelo Palmeira, parabéns aí, a toda a equipe. O investigador Vander também está lá. E o doutor Márcio Ramalho é que traz as informações pra gente. O indivíduo apreendido, porque é menor, com arma, munição. Acompanhe a história narrada pelo doutor Márcio Ramalho. Pode colocar. O doutor de investigações recebeu uma denúncia hoje pela manhã de pessoas que não querem se identificar, mas que vêm sofrendo ameaças constantes de um menor infrator. Tem 16 anos, ele já tem duas passagens pela polícia também por outros atos infracionais, também equivalentes ao tráfico de entorpecentes. Nessa manhã, os investigadores compareceram na residência dele e encontraram 10 pedras de crack, munição. Algumas pessoas lá também que não querem se identificar, confirmando que ele realmente faz tráfico lá no bairro, usa sempre de grave ameaça contra as pessoas. Ele vai ser apreendido e apresentado ao Ministério Público, hoje mesmo. Parabéns, doutor Márcio Ramalho. Quero lembrar vocês aqui, que me acompanham da cidade de São José dos Campos. Novidades vêm aí. A dança das cadeiras já começou. Às vezes, se tomam uma decisão errada e depois, para voltar ao que era, aí falta um pouco de humildade e começam a dar volta. É simples, tem que ser humilde, né? E falar, olha, vamos resolver, errei! Vamos resolver o problema. Porque quem perde é a população, quem perde também é a administração. Hoje acontece o julgamento dos acusados de matar Danilo dos Santos, morto em 13 de setembro de 2009. Nós fizemos uma entrevista com a mãe da vítima, que pede providência, pede justiça. E no julgamento, antes de começar, portanto, que foi a júri popular, ela estava lá na porta do fórum e falou conosco. Deixa eu acompanhar. Ai, nossa, eu quero que dê tudo certo, porque um deles que está lá dentro, bateu no portão da casa da minha irmã, perguntando se ele já tinha aparecido, se foi como ele que matou, ajudou a matar. Não tem cabimento um negócio desse. 3 de setembro ele sumiu, daí nós ficamos dia 3, dia 4, dia 5. Alguém informou que tinha um corpo no terreno e nós fomos. Daí, chegando lá, eu pedi para um filho meu ir ver. Chegou lá, a bicicleta dele estava lá, mas só que o corpo não estava. E os policiais falando que já tinha dado uma denúncia anônima, que o corpo, que não tinha achado nada. Mas daí o meu marido pegou, andou tudo lá e achou o corpo. Foi o meu próprio marido que achou o corpo. Ele foi morto a paulada e um tiro perto da boca. Quem matou, enterrou. Ficou 3 dias o corpo enterrado. Já está preso, já estão presos. Espero que a partir de hoje sejam julgados. Quantos estão presos? Então, dois. Dois. Os dois estavam envolvidos? Os dois estavam envolvidos. Um disse que não estava, mas só Deus para falar, porque disse que estava na hora errada, no lugar errado. Agora, portanto, só resta saudade. Só resta saudade, muita saudade. Muita saudade. Me diga com quem andas, que eu vou te dizer quem és. Essa é a grande verdade. O julgamento em andamento no Fórum de São José dos Campos. Tem imagens aí, olha só, a porta do Fórum da cidade. O julgamento em andamento. A gente não sabe o que vai acontecer. É o magistrado, é o juiz que vai tomar as revidas providências. Olha só, tudo preparado ali, imprensa, lá no interior. Agradecer aí o pessoal do Fórum. Nós entramos lá para acompanhar. Só não deu para ficar até o final, até por conta do horário do programa ao vivo aqui. Mas nós acompanhamos na íntegra. E o trabalho é exatamente o momento em que a pessoa... Eu não exibi essas fotos aqui para não judiar da família. Mas nós temos as imagens do corpo sendo desenterrado em 2009. Imagens exclusivas. Só o nosso programa tem. Eu não vou colocar para não judiar mais ainda dos familiares. Nós queremos falar aqui que nós demos a oportunidade para que a mãe do suposto indiciado, do acusado, falasse também. Mas ela preferiu não falar. Mas a oportunidade para que ela falasse foi dada. Participe do Vale Urgente. O nosso telefone é o 9711-1313. Opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. Não esqueça de falar a cidade, viu? E para você que mora no Vale Histórico, nosso e-mail urgente.tvbandivale.com.br Vários crimes do Vale Histórico, hein? Eu volto já já, depois do intervalo.